Foram dez meses de angústia e expectativas para encontrar Leonardo, que estava desaparecido. Ele saiu de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, em outubro do ano passado. O sonho dele era conhecer o mar da Paraíba. Sempre quis conhecer o mar, andar um pouco, ver como é a vida, beirante a beira, entendeu? A paisagem é bem diferente, tudo é bem diferente. Eu sempre fui criado no interior de Minas Gerais. Aí, quando eu saí, eu pretendia, assim, falei, olha, vou pegar uma direção que eu nunca vi na minha vida. Aí, eu saí, não dei muita satisfação. Saí, fui pegar numa carona ou outra, trechei muito a pé, acredito que 2.500 quilômetros. Depois de andar por vários locais na Paraíba, Leonardo foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, às margens da BR-101, no interior do estado. Graças ao boletim de ocorrência que a mãe dele registrou, foi possível localizar o caminho de volta para casa. Faz parte da nossa missão também acolher pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Andarilhos que são identificados pelas rodovias, são acolhidos pela PRF. Nós prestamos esse apoio a essas pessoas. A Polícia Rodoviária Federal, lá da Paraíba, ela verificou, identificou o Leonardo, às margens da rodovia, numa situação bem ruim, passando frio, passando fome. Então, eles foram conversar com ele, a equipe conversou com ele, conseguiu alguns dados básicos, como o nome. Através do nome dele, foi feita a consulta em todos os sistemas policiais. A PRF, como ela é uma instituição a nível nacional, nós conseguimos fazer esse contato rapidamente, né, entre os estados. Então, a partir daí, foi identificada a existência de um boletim de ocorrência de desaparecido em nome do Leonardo. A partir desse momento, os policiais lá da Paraíba, com esse boletim em mãos, pegaram as informações e realizaram o contato com os parentes deles, lá em Conceição das Alagoas. Primeiro, foi feito contato com o conhecido, através da localização. Em seguida, esse conhecido conseguiu fazer contato com a mãe do Leonardo, que entrou em contato com os policiais e foi feita toda essa logística para trazer o Leonardo de volta. O embarque foi no aeroporto de João Pessoa, capital da Paraíba. A família de Leonardo se mobilizou e comprou a passagem aérea. O voo de Leonardo pousou aqui em Uberlândia. São mais de 2.500 quilômetros que separam o Triângulo Mineiro do estado da Paraíba. Mas a jornada do jovem de 25 anos ainda não terminou. Daqui, ele vai pegar um ônibus rumo à cidade natal, Conceição das Alagoas, a pouco mais de duas horas e meia de Uberlândia. A PRF vai apoiá-los, vamos levá-los até a rodoviária. A mãe do Leonardo já conseguiu comprar as passagens na rodoviária. Eles vão deslocar de Uberlândia até Uberaba, onde lá em Uberaba eles vão conseguir uma carona para retornar para Conceição. Agora, Leonardo e família vão curtir bons momentos juntos. Eu me senti arrependido, pedi ajuda para a Polícia Federal. A Polícia Federal entrou em contato lá em casa. E hoje, de ontem para hoje, já resolveram o meu problema e agora eu posso ir embora. Se não fosse a polícia, eu não estaria aqui agora, não. Agora, como é que é recebê-lo de volta? Daqui a pouquinho o avião está pousando. Muito bom. Muito, muito bom mesmo.